É isso aí Jerry, é coisa firme, 3 minutos! É isso aí Jerry, é isso aí! É isso aí! Jerry, Jerry, está tudo bem? É isso aí? 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 É isso aí Jerry! Quebra a cara dele! Acabe morrendo agora! Não perca esta, Mitchell! Ninguém vai te ajudar agora, Maraca! Só eu e você! É isso aí! É isso aí? 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 O que que AD Student e eu ouvi até ele amanhã Ótimo. Vejo você amanhecido na loja dos estudantes.